E você viu, outro dia eu estava lendo aqui um artigo do nosso colega, Ted Baer, que é membro do Interamerican, e ele contestando o direito que o Estado de Nova York tinha de legalizar, entre aspas, o casamento gay. Porque ele mostra que isso fere a Constituição, não só fere a Constituição americana, como realiza um dos objetivos primordiais do movimento revolucionário mundial, tal como se expressa ali no capítulo 2 do Manifesto Comunista, quer dizer, a destruição da família. Então a destruição da instituição familiar é um objetivo permanente, por assim dizer, do movimento revolucionário. Então, o Ted Baer tem toda razão no que ele está dizendo ali, o artigo está muito bem escrito, formidável, mas eu tenho algo a acrescentar, que depois até eu não vou falar, só não, eu vou escrever também, tá certo? Isso aqui é importante, vocês têm que meter isso na cabeça. Normalmente, quando você vê essas bandeiras levantadas pelo movimento revolucionário, como o gayzismo, o feminismo, o sexo livre, o caralho aquata, sempre aparecem pessoas do outro lado indignadas, defendendo os seus valores e argumentando, e frequentemente até levando a melhor na discussão, mas se leva a melhor na discussão, por que o outro lado sempre acaba vencendo na prática? É por um motivo muito simples. Cabeça de revolucionário não funciona como as outras pessoas, não funciona como ser humano normal, tá certo? Isso quer dizer que toda bandeira que um revolucionário levanta, não é nunca, 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 um ideal literal no qual ele acredite sinceramente e que ele pretenda realizar. Nunca é isso, tá certo? O revolucionário muda de metas com a constância que muda mais de metas do que muda de cueca. Muda do dia pra noite. Tão logo ele vê que aquela bandeira que ele tá defendendo levou a pior na argumentação ou está difícil de se realizar na prática, ele passa pro negócio contrário, porra. Às vezes não é nem sucessivo, às vezes é simultâneo. Ele defende uma coisa num país e a coisa contrária é no outro país. Como por exemplo, na primeira metade do século XX, enquanto na Rússia eles promoviam a perseguição antirreligiosa mais sangrenta da história humana, matando cristão adoidado, para impor o ateísmo como doutrina oficial, ao mesmo tempo, no Ocidente eles tentavam ganhar os cristãos pela lisonja e pela imitação doce do discurso religioso. Então dizia uma coisa aqui e a coisa contrária, do outro lado, conforme as conveniências de momento e de lugar, o revolucionário muda de posição com uma facilidade extraordinária. Por exemplo, quem conhece a história do Partido Comunista sabe que, pra você encontrar, por exemplo, nos anos 50, 60, se você queria encontrar uma família patriarcal tradicional, rígida e hierárquica, daquelas que aparecem em filme italiano, filme de siciliano, era só procurar um cara do comitê estadual ou do comitê central do Partido Comunista. Eram os pais mais autoritários, mais rígidos e mais moralistas que tinham. Por exemplo, você falar de gay, pra aquela gente, eles odiavam, tinham nojo. Olha, a posição do Comunista perante o gaysismo, você pode encontrar nas obras do famoso doutor Wilhelm Reich, que é um apóstolo do sexo livre. Ele dizia o seguinte, o homossexualismo é uma perversão criada graças à alienação capitalista, e que, quando viesse a sociedade socialista, não teria mais viados no mundo. Ele dizia, você já viu alguém se levantar contra o doutor Wilhelm Reich? Não, ninguém vai falar. Não, ele era homofóbico. Não, de jeito nenhum. É um monstro sagrado, é uma vaca sagrada do comunismo, é intocável. Então, isso pra vocês terem ideia de como era o moralismo comunista naquela época. E, ao mesmo tempo que os comunistas praticavam essa rigidez patriarcal dentro das suas famílias e dentro do partido inteiro, era assim, eles estavam fomentando o sexo livre, gaysismo e feminino no ocidente, porra. Então, como é que você vai levar literalmente a sério essas bandeiras que ele levanta e achar que você pode derrotá-los na base da simples argumentação lógica? Quer dizer, o sujeito prega a destruição da família, eu prego a manutenção da família, eu ganho a discussão com ele e pronto, está salvo a família. Ora, porra, isso é muita ingenuidade, né? Veja, pra você ver, tem dois pontos que é preciso lembrar para que se entenda como esse tipo de combate, vamos dizer, literal e mecânico, a mera oposição de ideal a ideal, não funciona. Então, no próprio trecho que o Ted Bear cita do Manifesto Comunista, Karl Marx diz que a família burguesa será extinta automaticamente com a abolição da propriedade privada, porque ele acredita que a propriedade privada é o único fundamento, objetivo da família. Não é, nós sabemos que não é, mas ele achava que é. Então, ele achava que a abolição da propriedade privada, a família desapareceria espontaneamente ao longo dos séculos. Então, o importante ali era se concentrar na destruição da propriedade privada por meio, vamos dizer, de uma revolução violenta que destruísse, matasse a classe burguesa, tomasse os seus bens e pronto, daí a família ia acabar sozinha. Então, passados menos de um século, já aparece António Gramsci e a Escola de Frankfurt com conversas simetricamente opostas. Por quê? Porque eles viram que destruir a propriedade privada não era tão fácil. Você vê que na União Soviética sempre existia propriedade privada ilícita e ilegal, mas que não dava para você exterminar, porque se exterminasse aquela propriedade privada, vinha abaixo toda a economia soviética. Então, o comunismo socialismo era só uma fachada. Na verdade, você tinha ali um capitalismo clandestino que alimentava o país. Então, viram que liquidar a propriedade privada não era tão fácil. Então, o que fizeram esses filhas da puta, António Gramsci e o pessoal da Escola de Frankfurt? Inverteu 180 graus a teoria marxista da infraestrutura e superestrutura. Porque, segundo Karl Marx, a economia e a infraestrutura, ou seja, a parte real da história, e em cima tem um véu ideológico que é a superestrutura. Então, a família seria parte da superestrutura. E a base seria a economia de propriedade privada. Então, retirando a infraestrutura, a superestrutura viria abaixo naturalmente. Era assim que achava Karl Marx. Como destruir a propriedade privada se revelou muito mais difícil do que eles poderiam esperar. E, na verdade, é impossível, é materialmente impossível a eliminação da propriedade privada. Então, eles decidiram inverter tudo. Ou seja, em vez de destruir a propriedade privada para daí destruir a família automaticamente, não, nós temos que destruir a família primeiro. E daí, talvez, cheguemos à destruição da propriedade privada. Ora, o que você acha de uma teoria que inverte em 180 graus o que estava dizendo? E continua afirmando que é a mesma teoria. É claro que isso não é teoria nenhuma, isso é um charlatanismo oportunista do mais rasteiro, do mais vagabundo, do mais sem vergonha. Então, quer dizer que... Agora, depois disso, o negócio piorou. Piorou, porque o teórico mais recente, Ernesto Laclau, dito pensador marxista, ele já diz o seguinte, já diz que não existe nem mesmo ideologia de classe. Quer dizer, você tem uma burguesia que tem uma ideologia burguesa, um proletário que tem uma ideologia proletária, assim por diante. Não, ele diz que o discurso revolucionário, a propaganda revolucionária, cria a classe que vai apoiá-la. Quer dizer que, em vez do elemento cultural ser a superestrutura que se ergue em cima da infraestrutura econômica, ao contrário, o discurso, a palavra, a cultura, é o fundamento que gera a sua própria base econômica. Então, a teoria que começa a dizer uma coisa e, no fim, diz a coisa exatamente inversa, é claro que não é teoria nenhuma. Esse é que nem esse garoto mentiroso, pego em flagrante, começa a inventar historinha. Então, o marxismo é esta merda, minha gente. Tem uma série de pretextos só para os caras ter dinheiro, ter poder mandar nos outros, está certo? Poder fazer o que quiser, matar, roubar, estuprar e se achar lindo, maravilhoso. Então, agora, para piorar a coisa, veja, a gente vê em todo o Ocidente pessoas religiosas, bem-intencionadas, conservadoras, querendo defender a família. Então, faz lá um belo discurso em favor da família e contra a destruição da família, etc, etc. Mas, espera aí, espera aí. Será que esse pessoal revolucionário está mesmo destruindo a família? Note bem. Então, primeiro, esses grandes grupos globalistas que dão dinheiro a rodo para os movimentos esquerdistas, todos eles se constituem de famílias dinásticas, que continuam rigorosamente, patriarcalmente, ao longo dos séculos. Vê se os Rockefeller querem dissolver a sua família. Ah, nós vamos tentar aqui novas modalidades de organização familiar, vamos chamar aqui um monte de gay, tá certo? E fazemos aqui uma suruba de 40 homens, dizendo que é uma família. Vê se o Rockefeller vai fazer isso, que nada, meu filho. Educa os filhos direitinho para prosseguir a obra do pai e defender o patrimônio. Se você pegar lá no grupo Bilderberg, com exceção daqueles que são eclesiásticos, católicos, que tem lá também, tá certo? Todos, todos, todos são patriarcas de famílias dinásticas, que jamais permitirão que suas famílias sejam dissolvidas por sexo livre, por gaysismo ou pelo que quer que seja. Mas ainda, gente, eu estava falando agora mesmo da elite comunista, que continua no poder, na Tchecolováquia, na Polônia, na Romênia, na Hungria, em todo o leste europeu. Apesar da democracia, eles continuam mandando. O sistema é estritamente dinástico, meu filho. Quando o pai fica velho demais, bota o filho no lugar. Então, isso quer dizer que essa putada comunista fica com essa conversa de não, vamos destruir a família burguesa, porque é opressivo, etc, etc. Mas eles conservam a sua própria família, porque sabem que isso é a base da possibilidade da ação histórica, meu filho. Se a família se dissolve a cada geração, não é possível ação de longo prazo. Todas as suas ações ficam limitadas ao prazo da sua vida. E tudo o que você construiu se perde na geração seguinte. Então, isso quer dizer o seguinte, a continuidade da família é um elemento essencial do poder. E quando eles dizem que é para destruir a família, é para destruir a sua família, seu trouxa. A deles não, porra. Então, isso quer dizer, isso não é o ideal que eles tenham. Isso é uma conversa mole que inventaram para enganar a trouxa. Note bem, que em Roma, já a nobreza romana já sabia disso. Então, dentro da nobreza, vigorava o mais estrito e hierárquico patriarcalismo. O pai tinha tanta autoridade que ele podia mandar matar um filho. Se o filho fosse de leal, ele podia mandar matar. E não tinha problema nenhum. Agora, os escravos não era permitido que os escravos casassem e constituíssem família, meu filho. A procriação era feita em gigantescas surubas. Reunia um monte de homem e mulher num negócio do tamanho do estádio do Maracanã e todo mundo comia todo mundo. Entendeu, né? E daí ninguém sabia quem era filho de quem. E assim foi durante séculos. Foi a influência da igreja que conquistou para os escravos o direito de casar. E a partir do momento que podia casar, então naturalmente podia legar sua propriedade aos filhos. Então, quer dizer, a família sustentava a propriedade e não ao contrário, como dizia essa besta do Karl Marx. Os escravos primeiro adquiriram o direito de casar. E depois, em função do casamento, também o direito de legar, ainda que fosse um pouquinho, uma terra pequenininha, ou um arado, um boi, uma vaca, um bode, um carneiro, um cachorro, legal para o filho. Então, aí começaram a ter algum poder, começaram a ter direito de voz e voto, que fez, então, vamos dizer, do campesinato medieval uma força política tremenda, capaz de aterrorizar. Às vezes, quando o campesinato se revoltava, toda a nobreza ficava aterrorizada. tem até um filme muito interessante que se chama Tirando da Aldeia, Michel Colrass. É tirado de uma história de Heinrich von Kleist, do senhor que primeiro inventou pedágio. Ou seja, hoje não é tão acostumado a pagar pedágio, você passa numa estrada, passa a pagar dez pedágio, né? O cara inventou, um proprietário de terra inventou o pedágio e lá vinha, então, o camponeiro trazendo seus cavalinhos, né? Os caras, tem que pagar, não pago. Daí tomaram os cavalos deles, eles disseram, ah é, tomaram meus cavalos, daí ele armou uma encrinca, começou a tocar fogo em tudo, aterrorizou metade da Alemanha, isso era. Então, já o campesinato medieval, que tinha consciência de seus bens, consciência de seus valores, que ele pretendia alegar aos seus filhos. Isso tudo começou com a família. Então, significa o seguinte, continuidade...